Uma estimativa da assessoria de gestão estratégica mostra que o faturamento bruto das 20 principais lavouras do Brasil atingiu a marca de 201 bilhões de reais em 2011. Esse é o maior valor já obtido desde que a série de estimativas começou a ser feita em 97. Entre as principais lavouras, os maiores aumentos ocorreram no algodão, café, uva, milho e soja. O valor bruto da produção é calculado com base na produção e nos preços praticados no mercado das 20 maiores lavouras do Brasil. Para realizar o estudo são utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, da Fundação Getúlio Vargas e da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Mensalmente o Ministério da Agricultura divulga a estimativa do valor da produção agrícola para o ano corrente. Esse valor pode ser corrigido de acordo com as alterações de preço e a previsão de safra anunciados ao longo do ano.